Bom, vamos falar agora do São Paulo. A torcida está fazendo protesto agora, em frente ao centro de treinamento do clube. E é pra lá que a gente vai ao vivo com o repórter Rodrigo Rinkel, que tem outras informações. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que nos acompanham. É claro que a eliminação pro Bahia pela Copa do Brasil pesou. Até porque não foi uma eliminação solitária, né? Na última década, o São Paulo, entre os times da Série A, é o que tem o maior número de eliminações. Foram 25 de 2011 pra cá. Mas tem outras questões que também incomodam bastante o torcedor de São Paulo. O longo jejum de títulos, que já dura sete anos. A última conquista foi em 2012, a Copa Sul-Americana. E outras questões também foram um estopim pra convocação desse protesto, o que acontece aqui em frente ao centro de treinamento. Por exemplo, a agressão de um segurança do São Paulo a um torcedor que foi ao desembarque do time no aeroporto de Congonhas, protestar. Esse torcedor tava lá pacificamente e acabou sendo colocado pra fora aos empurrões. Isso revoltou bastante a torcida. Nesse momento, a gente tem aqui cerca de 200, 250 torcedores nesse protesto que, até o momento, é pacífico. E os principais alvos desse protesto são o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o diretor de futebol, Raí, e alguns jogadores, entre eles, o Meia Nenê. O São Paulo parece que uma crise sem fim nos últimos anos. Entra ano, sai ano, a situação permanece. A gente vai ver agora uma reportagem que explica um pouco desse momento do São Paulo. Correria. Foi na chegada do São Paulo essa semana. Teve confusão entre um torcedor e seguranças do clube. A volta pra casa do time foi tumultuada. Reflexo da eliminação da Copa do Brasil depois de duas derrotas pro Bahia. Vamos explicar mais uma eliminação. Agora não é hora de falar. Depois a gente fala com calma. No caso do São Paulo, o negócio é assustador. Nos últimos seis anos, o time sofreu 22 eliminações. E todo o peso agora está nas costas daqueles dois homens ali. O técnico Cuca e o diretor executivo de futebol, Raí. Eles também desembarcaram sem falar com a imprensa. A última conquista do São Paulo, como a gente sempre lembra, foi no fim de 2012, a Copa Sul-Americana. Nos últimos anos, o time que mais atrapalhou os planos do tricolor, adivinha? Corinthians. Foram cinco eliminações pro rival. O São Paulo caiu pra outros grandes também, como Cruzeiro, Atlético Mineiro e Santos. Mas os clubes em menor expressão fizeram estragos maiores. Ponte Preta em 2013, Benapolense e Bragantino em 2014, Aldax em 2016. Bota time sul-americano desconhecido aí na conta também, viu? Três argentinos, defensa e justiça em 2017. Colom em 2018. E Tadieres, este ano, na Pré-Libertadores. Na quinta-feira pela manhã, olha só como estava ao redor do estádio do Morumbi. Entre recados e reclamações, os pedidos de Foraleco, presidente, e Nenê, um dos mais experientes do grupo. O torcedor de São Paulo tem se manifestado bastante nos últimos três anos. Ah, a gente tem de falar também dos técnicos, né? De 2013 pra cá, foram 13 contando com a atual, o Cuca. Nenhum resolveu. Nos próximos dias, deve rolar uma lista de dispensa no São Paulo. Vai ser mais uma tentativa de renovação. O São Paulo precisa de título, urgentemente. E esse ano, só restou o Brasileirão. Não é mole, não! Isso é pra pensar que se diga, vale a não! A gente volta a falar ao vivo aqui em frente ao centro de treinamento do São Paulo, onde nesse momento acontece um protesto da torcida. Um protesto, vale destacar, pacífico até o momento. O São Paulo que volta a jogar amanhã contra o Cruzeiro no Pacaembu, porque o Morumbi foi um estádio cedido pra organização da Copa América.